Agora o Jornal da Pampa traz uma importante informação para quem depende do transporte público em Porto Alegre. A partir da próxima segunda, dia 24, três linhas de lotação irão passar por alterações na capital gaúcha. Confira as mudanças. A linha de lotação Santana terá um novo itinerário pelos próximos 90 dias. A mudança tem caráter experimental e busca uma maior demanda para o trajeto. Os terminais Bairro e Centro não serão alterados. A linha Medianeira terá o terminal Bairro deslocado para a Praça Simões Lopes Neto, que fica junto ao Hospital Espírita, no bairro Teresópolis. A alteração ocorre em razão de obras na região. Além disso, a IPTC informou que a linha Chácara das Pedras deixará de circular. A extinção do trajeto acontece por causa da baixa demanda de passageiros. O encerramento da linha ocorre amanhã. As alterações foram informadas pela Associação dos Transportadores de Passageiros de Lotação de Porto Alegre. A ATL salienta que os veículos estão circulando com cartazes que informam sobre as mudanças.